Há pouco vimos o registro do sul-africano Kebran Berg nos Sembrusos em 1.01.86, recorde do meeting, e aqui vamos assistir a novo recorde do meeting desta feita por Ben Essen. Sim, o americano veio, fez um registro de 26.61, que não é um registro muito significativo, mas bateu o recorde que era do Nuno Laurentino desde 2001, 26.76, mas pronto, é de restar o recorde do meeting. De resto, o Ben em conversa conosco, acabava também por nos dizer que os 50 não são uma distância muito tradicional nos Estados Unidos. Pois não, eles não têm este hábito dos 50 metros, tem outras distâncias. Agora, os 200 metros mariposa para o setor feminino, onde vamos registrar novo recorde do meeting? Sim, com um tempo de 2.13.19 pela italiana Francesca, um registro muito, muito significativo, até mesmo em relação ao último recorde da Raquel Fagueras, de 2.15.38, este registro de 2.13.19 é um registro muito, muito registrado. De restar também a Sara Oliveira, que com um pouco mais daquela sorte que todos nós gostaríamos que os nossos novidores portugueses tivessem, também poderia ter feito e também o bateu o recorde com marca 2.13.55. Acaba por ser uma apresentação também bastante interessante da Sara no decorrer de todo o meeting. Sim, sei que é o segundo a melhor marca da época da Sara e creio que é motivador para os objetivos que a Sara quer e vai conseguir, de certeza. Para a sua temporada. 200 metros mariposa para o setor feminino, a prova que estamos a acompanhar neste momento, a Francesca Segat Italiana é a mais rápida nesta prova, no registro de 2.13.19. Todavia vê-se ali a discussão com a nossa Sara Oliveira. A Sara só perde nos últimos 50 metros, mas pronto, ela também está numa fase de treino e de estudo, que nesta altura é muito complicada. Sara Oliveira vai registrar a segunda posição atleta em representação do Futebol Clube do Porto, no registro de 2.13.55. Todavia ela sempre ali, muito perto da nadadora italiana, muito embora o recorde acabe por ficar mesmo nas mãos da nadadora italiana em 2.13.19. No toque da placa o que acontece neste momento, aí está a discussão forte entre Francesca Segatis e também Sara Oliveira pela vitória nos 200 metros mariposa, setor feminino, prova que acompanhamos neste momento. Estão as duas primeiras classificadas nesta prova. Numa altura em que continuamos na mariposa, mas agora vamos para o setor masculino, onde este atleta que está agora no seu acrã, Adriano Nis, vai estar uma vez mais em destaque. Sim, em destaque, com o excelente registro de 54.80. O Adriano Nis não é um especialista em 100 metros mariposa, não é? Com este registro ficou muito próximo do recorde do meeting, que era do Pakatrov de 93. É bom realçar os anos que este recorde tem, de 54.30, e o Adriano restou um tempo de 54.80. É a prova de 100 metros mariposa, setor masculino. Vamos assistir aqui a nova vitória de Adriano Nis, atleta em representação do clube fluvial Vila Condense. Ele está agora no seu acrã, está liderando esta prova de 100 mariposa e vai tocar a placa no registro de 54.80 à frente do italiano Matteo Salome, que vai registrar 55.88. A oportunidade para ouvirmos, uma vez mais, Adriano Nis, a nossa reportagem, agora no fecho dos 100 mariposa. Sim, está a correr bem. Tive as minhas primeiras duas provas, consegui duas vitórias. Felizmente, correu tudo como queria. Não fiz as minhas maiores marcas pessoais. Também não era o local indicado para as fazer, mas penso que está a dar um bom indicador para o futuro e para o que posso vir a fazer daqui a uns tempos. Adriano Nis, confiante em relação a esta temporada, no fecho de mais uma prova aqui no Meeting Internacional do Porto. Numa altura em que vamos já para os 200 metros estilos, no setor masculino. Temos neste momento a apresentação dos atletas e vamos assistir aqui a uma discussão bastante interessante entre dois atletas portugueses pelo primeiro lugar nesta prova. Sim, os dois melhores nadadores de estilos portugueses, o Diogo Carvalho, do Clube Galícius de Aveiro, e o Carlos Almeida, do Clube de Natação da Amadora, que ou ganha um ou ganha outro, nestes últimos tempos tem havido grande despique entre os dois. Desta feita, a vantagem acabou por ser para o atleta de Aveiro, para o Diogo Carvalho. O Diogo está a atravessar um período de grande trabalho e julgo que este registro, este tempo de 2 a 5, aos grandes estilos, acho que dá boas indicações para aquilo que ele está a fazer. De resto, a discussão entre ambos acaba por ser bastante equilibrada, como temos a oportunidade de ver neste momento, não é? Tem sido, eles são nadadores muito iguais, em termos das quatro técnicas, e é sempre um prazer vê-los dois nadar, tanto nos 200 como nos 400. O italiano Marco Bordegeri ainda tentou ali chegar ao segundo lugar. Sim, mas não é ponto de final, acho que não conseguiu. E agora, os bruços? Sim, é que é a técnica mais forte do Carlos Almeida, e é onde ele normalmente se aproxima do Diogo. É a prova dos 200 metros estilos para o setor masculino. Vamos assistir aqui à vitória de Diogo Carvalho, representação do Clube Galitos de Aveiro, numa discussão, todavia, acentuada ao longo de toda a prova, ao longo dos 200 metros deste percurso, com o Carlos Almeida, atleta em representação do Clube de Natação da Amadora. O Diogo vai fechar a sua prova no registro de 2 minutos 0548, o Carlos Almeida em 2 minutos 06-09, registros que também acabam por ser interessantes, dada a fase de arranque de temporada que estamos a viver neste momento. Sim, são registros muito bons, até mesmo bons indicadores para os treinadores, para aquilo que estão...